O vídeo dos vendedores do bolo no pote viralizou nas redes sociais. A criatividade da dupla Diego e Guilherme de 22 anos ganhou destaque depois que uma passageira fez este vídeo dentro do BRT da linha TI Caxangá. A moça compartilhou com os amigos e pronto, ganhou a internet e tornou-se um dos assuntos mais comentados da semana. Tô aqui com o Diego e com o Guilherme que são donos dessa ideia. Gente, vocês estão fazendo um verdadeiro sucesso. Como é que surgiu isso? Bom, surgiu quando o Diego, que começou a fazer, a vender os bolos. E daí uns 15 dias depois eles me chamaram. Eu vendia de forma comum, como todos os ambulantes vendem. Só que quando o Guilherme entrou no ônibus ele foi cantando. Ele já entrou cantando, fazendo paródia, fez uma paródia assim e viu que o povo começou a se animar com a venda daquela forma. E um certo dia a gente decidiu entrar no mesmo ônibus juntos. Comecei a cantar e daí em diante a gente começou sempre entrando no mesmo ônibus juntos, cantando. E aí mudou muito a diferença de vender comum e a gente vender com irreverência, com animação, fazendo tipo um stand-up dentro do ônibus. Tem sido assim há quatro meses. Todo dia saquinhos na cintura e estes dois isopores, com 54 bolos. Cheguei com meu bolinho pra vender a caixa toda. Tem brigadeiro, tem prestígio a zoa toda. Só dois reais, compri que é uma delícia. E o repertório vai além. Tem até paródia de música da Anitta. E eles não param. Ficam de uma estação para outra das nove da manhã às oito da noite. Não demora muito para os clientes aparecerem. Acho maravilhoso. Eu queria ter essa quietividade pra alunçar no meu trabalho e na minha apresentação. Pra quem não entendeu, pesquisa no Google. Eu sou obrigada a nada.